Olá a todos muito boa noite estamos encerrando o ano que passou muito rápido muito rápido e nós ainda com todos esses problemas ao redor é o vírus que não nos larga e também o seminário INCT entry e novos e velhos saberes que não lhes larga obviamente muito boa noite muito bem-vindo antes de começar gostaria de agradecer a disponibilidade de professora Vanessa de estar aqui conosco não é e vai falar para nós de um assunto que se não sabemos para onde vamos pelo menos estamos descobrindo de onde viemos e isso já é um bom caminho mas gostaria então de lhes dizer e gostaria de anunciar que o seminário INCT entry e novos e velhos saberes é uma atividade continuada de extensão dos programas de pós-graduação do Instituto de Biologia Biodiversidade e Evolução Microbiologia Ecologia Aplicada Gestão Ambiental e Ecologia Teoria Aplicação de Valores temos temos também a colaboração e o apoio do colegiado de curso de ciências biológicas e ainda o apoio dos estudantes de engenharia de pesca da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia através da Engie Pesca e Rádio Web e claro do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia estudos interdisciplinares e transdisciplinares em ecologia e evolução bom dito isto eu vou passar a palavra para Vanessa que vai se apresentar como lhe aprover e depois nós vamos iniciar nossa apresentação no meio já para o fim da apresentação eu vou colocar um formulário para aqueles que precisam uma declaração mas isso eu vou também escrever lá tá bom então Vanessa vou passar para você então eu vou me retirar meu microfone também vai ficar desligado você a partir de agora é dona do pedaço boa noite a todos eu sou eu sou professora na UFBA eu dou aula de genética para os cursos de graduação da biologia e de farmácia eu dou aula no programa de pós-graduação de biodiversidade e evolução e eu nesse programa eu dou aula de processos evolutivos é hoje eu vou falar um pouco sobre evolução humana né e e na verdade assim eu vou falar do ponto de vista de uma geneticista né deixando claro que eu vou falar em fóssil vou falar em períodos evolutivos mas eu não sou especialista nisso na durante a minha pós-graduação né que eu tava fazendo doutorado a houve uma revolução que eu vou falar mais tarde nessa 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 apresentação que é foi a possibilidade de tu teu genoma de organismos já extintos e foi publicado e eu meio que fiquei obcecada por esses genomas por esses organismos e sobre a evolução humana a minha minha tese ela é uma tese em genes e genes muito antigos genes que surgiram quando surgiram os planos de corpo dos animais mas o que a gente vai falar agora são fósseis novos e e o que se tem se descoberto através da de forma genética né para contar um pouco da história da evolução humana também queria começar a apresentação então que novos fósseis e velhos genes revelam sobre a evolução humana na no contexto evolutivo na eu vou falar só de um pedacinho da evolução humana na né só da desse ramo aqui na da nossa linhagem na depois da separação que a gente tem né todo mundo faz aqui o chimpanzé e os e os humanos fazem parte da família hominidae e eu vou falar desse ramo específico na que são os hominíneos que atualmente a única espécie né viva é o sapiens mas a gente pode falar de várias espécies durante um bom tempo durante muito tempo né como é que se estudava a evolução humana se estudava a evolução humana ou através dos fósseis né ou através da comparação com os nossos primos vivos né os grandes primatas os primatas do velho mundo da África e também se descobre muita coisa com os primatas do novo mundo que são os primatas das Américas né sua latino-americanos então assim ó quando se fala dessa linhagem específica né a linhagem que divergiu quando foi separado humanos e chimpanzés né a gente pode estar falando do ramo né do ramo né humano e esse ramo essa figura do do smithsoniano e do museu e e na verdade durante muito tempo se falava lá não é um uma árvore é um ramo é um arbusto né e aí a gente tem né o os grupos que se originaram logo depois da separação a seis quatro milhões de anos atrás como os ardeoptecos os australoptecos né a gente tem um grupo aqui que é o parantropos que faz parte dessa linhagem mas a morfologia dele é diferente né ele é mais robusto grande e aqui a gente tem o nosso arbusto que é o arbusto que é o arbusto do gênero homo todas as espécies que estão aqui na são consideradas espécies humanas fazem parte do mesmo gênero e aqui a gente pode ver com os fósseis na em mais detalhes na aqui a gente tem as primeiras a primeira espécie aqui que que divergiu na que se tem o fóssil depois do chimpanzé nós temos aqui os os australopitecos e os ardeopitecos essa aqui vai ser a Lucy eu vou falar dela mas daqui a pouquinho aqui os parantropos dá para ver como eles são maiores e mais robustos e aqui a gente tem a o ramo ou arbusto do gênero homo na onde a gente tem algumas espécies bem conhecidas algumas espécies que foram descobertas a pouco tempo como homo na LED eu vou falar mais um pouquinho dele a gente tem aqui o homo florences o Robert na nós temos aqui também o o homo erectus que talvez seja a espécie do homo melhor bem sucedida em termos cronológicos na e aqui é o neandertal e o eudebergensis e o homo sapiens eu vou falar em detalhes daqui a pouco o que que a gente discute na e se fala hoje em dia durante muito tempo como se se tinha somente os fósseis e e e às vezes esses fósseis tinha uma grande distância física e cronológica eram classificados como espécies diferentes então a gente tem o homo o homo erectus na que a gente vê aqui ele em alguns casos ele o o crânio era suficientemente diferente temporalmente podia ter uma distância e eles classificavam como eu de berguenses rodofenses né e aqui a gente tem algumas propostas né para considerar a considerar todos eles erectus né e não considerar o eudebergensis ou outras espécies mas isso é uma coisa que é sempre discutida né a o campo né da antropologia da paleoantropologia os pesquisadores as vezes eles juntam os fósseis uma única espécie e às vezes eles acabam separando em espécies diferentes né o que é interessante aqui é que nós temos como o berço da humanidade o continente africano tá o gênero homo surgiu na na África né todas aquelas espécies que eu mostrei inicialmente do ramo né dos hominíneos elas surgem aqui na África né e a gente tem um local especial que é o Lago Turcana onde se tem mais mais fósseis mais encontrados na mais restos tudo nessa região que poderia ser o berço da humanidade a questão toda é a gente tem tanto fóssil aqui nessa região porque realmente teve tantas espécies aqui tudo surgiu aqui aqui ou a gente tem tanto fóssil aqui porque aqui tinha as melhores condições para esses fósseis serem conservados tá o que não se discute é que a gente tem uma origem africana tá e essa origem africana né essa o processo evolutivo que acabou gerando o gênero homo né ele começa com o processo de sabanização das florestas né a gente tem a savana avança as florestas recuam e aí tu tem o surgimento do primeiro primata que é considerado bípede né que ele não bípede ocasional como acontece com os chimpanzés e gorilas com macaco prego que eles conseguem andar em dois pés mas bípede com modificações e essa essa aqui é a luz na é foi e eu acho que é o resto esqueleto mais famoso conhecido na porque porque a gente tem já especializações na bacia nos pés nos ombros para postura bípede tá a luz se tinha mais ou menos um metro e 30 e o cérebro dela não era muito maior que um chimpanzé né o que que ela é diferente é essa postura bípede que permitia longas caminhadas e se carregar peso conjuntamente né então aqui a gente tem os dois fósseis e na verdade se fala que são os fósseis que mudaram o entendimento da da evolução humana uma é um australopithecus ou outro é um ardeopithecus e a gente tem esse início onde tu não tem a ou tu não tem a questão do aumento do cérebro mas tu tem a postura bípede exclusiva tá e aí que dá a origem a nossa linhagem então aqui aqui a gente tem outro fóssil aqui esse que é do australopithecus africanos né e aqui a gente vê que todos os fósseis né que são chamados homo né eles são a gente pode falar humano então quando a gente fala do neandertal quando a gente fala de outros hominíneos a gente fala pode falar humanos e aí tu fala humanos arcaicos humanos extintos né e os únicos humanos atuais somos nós então aqui eu já cheguei a mencionar o nome dele né esse aqui é o homo erectus o homo erectus ele tá o temporalmente ele é o melhor o mais sucedido né ele durou mais tempo então surgiu a morfologia do homo erectus a um ponto oito milhões de anos tá e se encontra as fósseis dele fora da África até 100 mil anos atrás né e ele é a primeira espécie do gênero homo a sair do continente africano né e aí e tu encontra fósseis e a presença deles tanto na Ásia Oriente Médio né e e por todo todo na na Europa também não então ele é o mais bem sucedido pelo tempo tá a gente aqui aqui tu já tem uso de ferramentas já tem um a capacidade crâniana é muito maior né ele já tem ele já é mais alto e a gente já tem essa morfologia e vou falar também eu vou falar muito do Neandertal tá o Neandertal é o hominíneo que que se encontra muito tempo fósseis dele principalmente na Europa e no Oriente no Oriente Médio né ele foi extinto a pelo menos 30 mil anos atrás bom e antes de alguns de alguns trabalhos se achava que eles tinham se extinguindo a 60 a 50 mil anos atrás mas eles se extinguíram né e aí a gente pode voltar a discutir se eles realmente se extinguiram a 30 mil anos atrás tá eu vou falar mais sobre a morfologia dele mais adiante né que a gente tem o Neandertal e aí o Neandertal né e quem deu origem ao Neandertal alguns trabalhos falam que é o Eudebergensis e alguns trabalhos falam que é o Erectus na verdade os últimos trabalhos falam que o Eudebergensis seria uma cronoespécie do Erectus né seria um Erectus mais recente e aqui tem a nossa espécie né o homo sapiens sapiens ele surgiu né talvez a morfologia moderna de 200 a 150 mil anos atrás na aqui sem 100 mil anos atrás tão bem mas e tem se encontrado fósseis mais mais antigos até 300 mil anos atrás o que não tá certo ainda é a datação então aqui eu falei dos três das três espécies que a gente tem mais crânios e sabe mais e aqui agora eu vou falar sobre os novos achados tá então o primeiro achado que eu vou falar que não é tão novo assim mas se vocês pensarem que muitos fósseis foram encontrado no século 19 ou antes disso né o hobbit que é o homo florensis eles são são fósseis encontrados muito recentemente tá o primeiro fóssil o primeiro crânio foi encontrado em 2003 e é o que chamou muito atenção foi o tamanho reduzido na ele teria as feições graças que nem os sapiens que nem os sapiens mas ele teria um metro e 30 de altura tá ele foi encontrado na ilha de flores né no ar no arquipélago são várias ilhas e a gente sabe que nas ilhas em mamíferos né de grande porte tem um pode acontecer um fenômeno que é o encolhimento né mamíferos pode encolher de tamanho só conta hoje tem uma espécie de elefante que é muito menor nessas ilhas né tu tem um primeiro grupo que que estuda o hobbit e publica né e aí a gente tem um grupo que é concorrente que fala que não que na verdade o homo florensis seria um humano com darfismo com malforma malformações crânianas com síndrome de Down com várias outras síndromes e é uma história um pouco suja na ciência né e aí aqui eu tô colocando um é um vídeozinho 60 minutos na Austrália que conta um pouco dessa história nessa essa novela científica teve arrombamento de cofre teve várias vários eventos assim não tão científicos mas o que que aconteceu o o primeiro fóssil ele foi requisitado pelo pesquisador da ilha de flores que tava com esse grupo que dizia que era um indivíduo sindrômico mas o o mesmo grupo continua escavando tá e eles descobriram mais seis fósseis tá então não tem como sustentar que tu tenha toda uma população com seis indivíduos todos eles sobreviveram tu tem indivíduos mais velhos indivíduos mais novos todos sindrômicos nessa que é uma representação artística do robit né aqui a gente tem uma reconstrução do crânio de uma mulher né e aqui a gente tem né um uma tentativa aqui que coloca ela saindo do erectus a gente eu vou mostrar outras outras árvores que tem outras hipóteses né e que não seria não seria do erectus e o segundo fóssil que eu queria apresentar de novidade né foi uma descoberta que aconteceu em 2013 tá que numa caverna que o pessoal usava para fazer o esporte de exploração de cavernas eles encontraram e na verdade encontraram muitos ossos né e e esses ossos né se conseguiu montar indivíduos completos e o mais interessante é que esses indivíduos né eles tinham tanto características na que a gente que os pesquisadores chamam de mosaico né ele tem características que são mais similares que o homo com o homo e outras mais mais são mais antigas né foram muitos ossos e eles foram datados né os ossos desde 335 mil anos no passado até 236 mil e o que que é mais interessante na e talvez aqui eu tô sendo crítica é que como ele tem essas características características que são mosaico ele tem a a forma do esqueleto ela é dos ombros a da bacia ela é bípede mas ele também tem ele também teria possibilidade de escalar e ficar em árvores e o cérebro dele é um cérebro pequeno tá se tu pesa pensar em peso né tem alguma diferença na forma ele é tão arredondado mais arredondado como do gênero homo mas ele é um cérebro pequeno e pelos pelos restos e pelo sucesso que ele teve né a evolutivo se a gente acredita que ele teria uma capacidade cognitiva alta então ele realmente é um novo mistério e aí aqui eu tô trazendo para vocês que eu tava preparando essa apresentação e eu fui atrás de trabalhos que apresentavam com uma árvore né das espécies essas árvores geralmente são construídas com com traços morfológicos e aí eu vi que na minha pesquisa do Google apareceu essa comparação e eu fui olhar e na verdade esse esse site é um site um site criacionista né e aí é que ele coloca a linhagem da espécie humana né e e aí ele e na verdade esses dois artigos são artigos científicos né e aqui é a árvore não resolvida então com as características que tem os crânios os os fósseis né eles não não ele não conseguiu uma boa resolução para aonde colocar o homo na LED aonde colocar os né os os homo erectus asiáticos né e aí o a pessoa que tem esse site ele usou 16 características e criou que ficou um pouco parecida mas o que eu achei muito interessante é que ele disse que ele disse que do ponto de vista criacionista né o homo na LED seria humano né do ponto de vista científico ele também seria porque ele faz parte do gênero homo então falando dessas duas espécieis né comentando que é o hobbit o florences e o homo na LED né ele tem eles têm características que são características derivadas como os genes menores né o cérebro mais arredondado e aqui né e aqui né a gente tem e na uma como é que se diz o tamanho do cérebro é menor né o tamanho do cérebro é menor e o cérebro do homo erectus é quase o dobro do cérebro tanto do florences como do na LED que é muito interessante e aí eu quero falar sobre essa espécie aqui que é o dragoman né que é o homem dragão que é uma espécie que é um espécime tá que foi encontrado na China perto do porto de Harbin tá ele ainda não foi nomeado eu procurei hoje de manhã antes de apresentando para montando essa se ele já tinha nomeado essa espécie essa espécie não foi nomeada ainda tá ele tem ele é muito robusto tá ele tem tanto caracteres derivados quanto né um pouco mais antigo né então a maioria do homo sapiens não tem essa ponte essa bridge aqui nas sobrancelhas né os olhos deles são um pouco maiores e é um crânio realmente grande né ele foi encontrado durante a segunda guerra mundial quando os japoneses estavam ocupando parte da China quem encontrou esse crânio foi um um funcionário da ferrovia ele pegou e escondeu esse crânio né escondeu dentro de um poço para os japoneses não pegarem e aí há uns dois três anos no leito de morte ele avisou a família e pediu para eles entregarem no museu não sei se ele tinha esquecido o que que aconteceu que ele só lembrou né é um crânio que tá muito bem preservado mas né se discute né esse é um dos pesquisadores que ajudou o priest tem um uma entrevista com ele que ele fala sobre esse processo e eu vou falar sobre a icótese dele também mais adiante de quem seria esse o homem dragão na mas ele ficou muito tempo num poço então talvez não se consiga recuperar o DNA desses desses ossos aqui tá então a gente a gente tem aqui novamente aquela figura né e aqui aqui a se fez a datação com urânio né e o dragon man pode ter mais de 146 mil anos tá o mesmo grupo usou características né do crânio e ele só tem o crânio para colocar e classificar eles né então aqui a gente tem o homo sapiens aqui seria o dragon man e aqui seria o neandertal tá minha gente então eles colocariam em termos morfológicos entre o homem de neandertal e o sapiens e aí eu não sei se vocês estão vendo aqui mas é a mesma imagem que eu botei para vocês só que a gente tinha um ponto de interrogação e esse ponto de interrogação na primeira imagem é uma espécie que se fala dela desde 2010 que é os denis sovanos os homens de denis sova né e que não se tinha muito pouca coisa se tinha osso de um mindinho e e um dente um segundo um terceiro molar que se extraiu DNA se sabia que era uma uma espécie nova mas não se tinha o crânio dela e aí a gente tem né que o Cris que aquele pesquisador aqui acha que ele pode ser né um denis soviano tá e vamos logo que saiu a reportagem do encontro desse crânio então eles chamaram a um possível de berguenses mas isso se passou voltando aqui a questão na da nossa linhagem né esse aqui eu sei lá canto sei lá tantos da cadência que a primeira espécie nomeada depois da da separação vocês vão ver e eu tô repetindo que é é muito difícil né a gente ter uma classificação do do gênero homo né tu tem aqui entre o hobbit e o homo habilis eles botaram o astralopithecus então a gente gente ainda tá discutindo muito isso e por que é muito difícil por que que é tão difícil classificar espécies né do gênero homo primeira coisa é que espécies do mesmo gênero podem né e às vezes acontece a hibrida hibrida hibridação e a gente tem assim ó desde 1993 que um pesquisador português o João Zilhão ele fala que houve hibridação e ele fala por causa esse é um crânio reconstituído de uma criança que seria híbrida humana humano e neandertal isso ele fala desde 93 tá mas o que que acontece tá na nossa linha do tempo de descobertas e na sobre os neandertais embora não o primeiro crânio ele foi descoberto em 1856 né ele só foi nomeado em 1864 se começou a fazer estudos genéticos desde 1997 não em 97 esse pesquisador aqui que é o esvante pavo ele fez um pedacinho 400 pares de base de mitocôndria e ele disse que a mitocôndria neandertal era diferente da mitocôndria humana e naquela época eles tinham uma hipótese que não tinha não houve cruzamento entre sapiens e neandertais tá ao longo do tempo na em 2006 eles conseguiram pela primeira vez sequenciar um pedaço do DNA nuclear né do neandertal né foi esse pesquisador o Nuno e ao longo do tempo tu tem o sequenciamento de genes associados com pigmentação com genes associados à fala né já adianto aqui que o a mutação que os humanos têm que permite a fala tanto neandertal quanto a espécie nova descoberta também tem quando chegou logo em 2008 eles sequenciaram 2008 2009 ó cinco mitocôndrias completas neandertal todas de uma mesma caverna gente tá e nenhuma delas mostrava similaridade eram mitocôndrias exclusivas do neandertal então eles achavam na que não tinha ocorrido a hibridização que que aconteceu em 2010 esse mesmo indivíduo aqui que é o Svante Pablo é ele é um pesquisador do Max Instituto Planck Max Planck e ele sequenciou cinco genomas de neandertais né ele foi sequenciado e o draft desse genoma foi foi publicado tá eram cinco genomas de mulheres neandertais tá de diversas cavernas diferentes e esses genomas eles foram publicados né num browser de fácil acesso não e e tu podia ver a diferença entre um gene neandertal e um gene humano o que que tinha de novo o que que era igual e isso aconteceu durante o meu doutorado e eu meio que fiquei obcecada com isso tudo eu queria ver né se era igual ou diferente em termos de genes neandertal e sábios e esse senhor aqui do Max Planck esse ano ganhou o prêmio Nobel de Medicina porque o que ele fez revolucionou né o estudo e e o entendimento da evolução humana né a gente consegue hoje estudar espécies espécimes que morreram há 100 mil 200 mil anos atrás né o o draft né o rascunho do genoma foi uma um grande achado mas o que que aconteceu foi além eles conseguiram né aqui estão as cinco cavernas né a gente tem aqui ó a mais a mais nova 38 mil anos atrás as espécimes a mais antiga 70 mil anos atrás e com esse estudo ele conseguiu provar que houve hibridização que humanos modernos né carregavam carregam alelos genes que tem origem pedaços de cromossomo que tem origem nos neandertais né então ficou provado isso que ocorreu essa hibridação isso foi no início de 2010 tá é eles fizeram essa comparação e eles tinham genoma do neandertal e eles também fizeram genoma de cinco indivíduos humanos modernos de origem africana de origem asiática de origem europeia e eles descobriram que tanto indivíduos de origem europeia quanto indivíduos de origem origem asiática tinham de dois dois a quatro por cento de do genoma que era o de origem neandertal e no final de 2010 tá o mesmo esvante pavo já com grupo maior ele consegue sequenciar aquela espécie que eu disse para vocês que não tinha crânio né é uma espécie que ela ganha um nome e ela é descoberta simplesmente pelo genoma né né tu tem até restos artefatos ligados a esses indivíduos nessas nessas cavernas né na cordilheira de Altai né que tem uma cultura mas tu não tinha crânio não tem crânio tá mas esses pesquisadores na conseguiram com um a técnica desenvolveram a técnica de sequenciamento de alta resolução desenvolver uma técnica para eliminar contaminação do DNA e conseguiram esse genoma de alta resolução de uma mulher tá é que vai ser denominado na uma nova espécie que são os homo de denissou tá onde fica essas montanhas aqui os denissou guianos fica numa região que é fronteira entre a rússia a china e aqui é uma região muito alta que passa muito tempo muito frio e com gelado o DNA foi muito bem conservado né e isso foram porque que eles conseguiram uma qualidade tão boa quando se fez isso se descobriu que o Denisouva ele era separado dos neandertais e das espécies né sapiens modernas tá então são é africano o rã é chinês o Papua é Papua Nova Guiné francês e ouroba que é africano e a gente fala de hipóteses nada do surgimento da espécie humana e né de como essa essa espécie conquistou né o globo terrestre antes de 93 tá antes de técnicas genéticas que conseguiram sequenciar a mitocôndria que se descobriu a eva mitocondrial se tinha duas hipóteses né uma hipótese multiregional onde o Amorectus tinha se espalhado pelo globo e tinha regionalmente evoluído africanos europeus e australianos e tu tinha a hipótese out of África né fora da África quando a gente tinha né né uma única linhagem que deu origem a todos os sapiens modernos todos os grupos geográficos modernos em 93 com o sequenciamento da mitocôndria se descobriu né a eva mitocondrial que a mito todas as essas mitocôndrias que aparecem no sapiens atualmente tem origem nessa eva tem origem africana o que que muda com a descoberta que houve exogamia que houve hibridação né entre essas espécies arcaicas né então a gente tem um um modelo onde tem a o que eles chamam substituição de fluxo onde tu tem entrada de genes neandertais em europeus asiáticos e e tu tem os genes da denisova principalmente encontrando nos melanés né nos indivíduos que vem da a papua nova guiné daquela região o que que é mais interessante os melanésios podem ter até 6 por cento de DNA de origem de denisova tá vai aumentando o número de de estudos lá vai aumentando os dados né e vão surgindo os modelos né onde que eles determinam né o fluxo de genes não o fluxo de genes de neandertais para denisova na de de neandertais para para sapiens né e na verdade essa esses eventos eles se estimavam que eles ocorreram 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 mais recentemente de 60 a a 38 mil anos tá o que que tá acontecendo né no mundo do pessoal que trabalha com paleoantropologia isso aqui é um uma imagem tá do um do mais da escavação das cavernas de altai da caverna de denisova e nessa caverna eles encontravam várias camadas né atino e etnográficas várias camadas e e nessas camadas eles encontravam muitos restos orgânicos esses ossos aqui o que que acontece com isso aqui minha gente tu não consegue determinar tu não tem um antropólogo um paleontólogo que te diga isso aqui é um osso é tudo osso de mamífero tá isso aqui é osso de vaca isso aqui é osso de um hominíneo né não tem como e aí eles começaram a aplicar uma técnica na que chama zooms que consegue identificar pelas fragmentos da molécula de colágeno de que organismo faz parte se é de vaca se é de zebra se é de hiena ou se é num organismo do gênero homo tá então usando essa técnica na caverna de de denisova altai eles já conseguiram mapear acho que 175 né indivíduos né e o que é legal é que aqui nessa caverna parece que em tempos diferentes né porque são camadas diferentes viveram Denis sovanos viveram neandertais viveram sapiens né e mais tem períodos específicos que eles encontram com duas espécies convivendo denisova e neandertais né e mais eles conseguiram descobrir híbridos tá então esse indivíduo aqui que diz número 11 é um indivíduo que é tanto denisova quanto sapiens e na seguindo com o desenvolvimento com mais amostras né eles conseguiram descobrir que houve na eventos de hibridação mais antigos tá então aqui ó os primeiros as mitocôndrias que fizeram genoma completo eram as mitocôndrias lá da Espanha de de cima de de los huesos que é uma mitocôndria muito diferente da mitocôndria do sapiens e ela é mais similar a mitocôndria do denisova com desenvolvimento tanto das técnicas e eles fazendo o genoma completo o que que eles descobriram eles descobriram que as mitocôndrias né dessas lembrando que a mitocôndria é aquele DNA da organela que herdado só quem passa para os filhos é só a mãe tá é sempre só a mãe que passa a mitocôndria e aí eles descobriram embora tu consiga tirar DNA de mitocôndria de homens e mulheres eles descobriram né que a mitocôndria desses outros sites ela era mais similar a mitocôndria humana e era diferente mas era mais similar e aí na eles conseguiram datar cerca de 400 mil anos atrás de 400 a 200 mil um evento de hibridação com sapiens e os neandertais né então não quer dizer que a gente tá hibridizando há muito tempo tá o mais interessante é que essa mitocôndria que veio dos sapiens dominou né completamente ela substituiu nas as outras mitocôndrias que eram mais mais antigas mais parecidas com denissova tá e então é uma questão genética muito interessante né tu tem a substituição da mitocôndria na de uma espécie pela hibridação o que que acontece aqui gente né eu tô falando que houve hibridação há 400 200 mil anos atrás mas quando a gente fala da saída dos sapiens da África a gente fala de 60 mil anos atrás o que quer dizer isso quer dizer que antes dessas datas os sapiens já já tinha saído da África e provavelmente essas esses indivíduos que saíram não deixaram descendentes ou não a gente não encontra sinal deles nos nos sapiens modernos tá mas a gente encontra sinais da mitocôndria deles nos fósseis de neandertal e aí a gente vê esse mesmo padrão de cruzamento antigo tá no cromossomo Y que o cromossomo Y enquanto a mitocôndria quem passa é só a mãe é matrilineal o cromossomo Y quem passa é só o pai né e aí e aí analisando o cromossomo Y dos neandertais e eles descobriram que ele é muito mais parecido com o cromossomo Y sapiens do que o Denisova que era esperado porque porque os denisovanos eles são mais próximos ao neandertal que os sapiens né mas se tu pegar o cromossomo Y o cromossomo Y dos neandertais é mais parecido com sapiens e aí eles né fizeram por coalescência fizeram por metodologias né que na verdade tu teria um evento de hibridação na mesma época ali que a gente tem da mitocôndria 370 mil anos atrás ou 100 mil e né a gente fica se perguntando por que que tu tem essa substituição né e aí todos os os indivíduos né neandertais os Y dos neandertais né eles são tem origem né nessa nesse cruzamento ele substituiu né então aqui a gente tem uma substituição da mitocôndria nesse cruzamento né de a tu teria um cruzamento de uma mulher sapiens com homem de neandertal e aqui tu tem um cruzamento de um homem sapiens com uma mulher de neandertal e tu tem essa substituição se estima que isso aconteceu porque a na verdade tu tem tem as populações de neandertais eram populações muito pequena muito pequenas e essas populações populações pequenas acumulam mutações deletérias e aí se estima que tanto a mitocôndria humana quanto o o cromossomo Y né sapiens não tinha como as populações sapiens eram maiores tinham menos mutações deletérias ou talvez até tivesse uma mutação que era vantajosa tanto que a gente tem a completa substituição e falando em humano e neandertais né a gente tem a esse para quem não conhece é o filme cruz eu achei essa imagem na internet eu adoro ela porque ela não faz uma comparação entre a morfologia dos dois personagens e aí conclui que ele é mais graça ou é mais alto tem os os membros mais longos né então ele é sapiens e ela é menor tem o cabelo ruivo não tem queixo tem a a ponte ali na sobrancelha então ela é uma neandertal e esse tipo de comparação ela é feita continuamente tanto na na cultura né quanto na é uma questão científica né que se procura entender né o quanto os sapiens é diferente do neandertal na gente tem algumas diferenças na no formato da caixa crâniana uma é mais arredondada outra é mais mais achatada a gente tem essa questão do da ponte na da 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 brow bridge aqui da sobrancelha onde eu sempre falo para os meus alunos eu qualquer vocês vão estar botando a mão aqui e eu tenho certeza que dois ou três vão sentir essa ponte aqui então são características que aparecem também nos sapiens não são exclusivas dos neandertais tá mas é mais é são menos frequentes nos sapiens tá e o queixo eu acho que é debatido mas tudo bem então existem muitas muitas hipóteses porque essas diferenças né tanto hipóteses baseadas na questão que o neandertal era um um uma espécie mais adaptada ao frio né quanto uma uma hipótese que eu acho muito divertida né que compara a o crânio humano e o crânio neandertal o crânio dos do cachorro doméstico e do lobo e a hipótese deles é que na verdade o que a gente vê aqui são espécies o sapiens seria uma espécie autodomesticada e enquanto que o cachorro é uma espécie domesticada tá e eu vou falar isso e aí eu vou um pouquinho mais aí eu declaro meu conflito de interesse eu realmente gosto do neandertal gosto de falar sobre ele e e a gente vê né tanto na tanto na cultura quanto no meio científico né o pessoal tentando falar que o que que nos faz únicos o que que o sapiens é único o que que o sapiens é especial e e isso a gente encontra na tanto em publicações científicas e eu queria dizer que não que a gente não é tão diferente que nós somos muito parecidos e aí eu queria esse é o a minha contribuição né uma das que eu mais gosto a gente estudou né genes relacionados com cognição a gente eu peguei genes na são eram 162 genes que tinham a palavra a cognição na sua descrição desses 162 genes eu tentei descobrir se eles eram diferentes entre sapiens e o chimpanzé e eu descobri que tinham 52 em 52 genes tinham diferença cerca de 94 mutações 94 diferenças e aí eu fui ver nos outros primatas sapiens neandertal e denisova o quanto eles eram parecidos além desses genes em outras regiões né que estão associadas com cognição regiões regulatórias né triplicação dos genes várias várias coisas e aí o que que acontece né né o neandertal eu não tinha completo então esses brancos aqui é que eu não consegui recuperar mas se vocês olharem denisova e sapiens não tem diferença nenhuma tá não tem diferença nenhuma a única diferença é num único gene que é o extra 6 tá e na verdade a denisova tinha os dois alelos nós temos o alelo humano e o alelo o alelo sapiens e o alelo chimpanzé tá e para todas as outras alterações que não são no genes ou que são duplicações que são elementos regulatórios sapiens neandertalenses e denisova eram idênticos então a minha conclusão era que de acordo com o background genético a gente não tinha como dizer que existia uma diferença a diferença cognitiva tá isso aparece constantemente gente constantemente tá tentando separar nós deles né então e tem esse artigo aqui que eu gosto muito que é sobre a busca nada o complexo de superioridade dos humanos modernos e é isso né então assim tu pega um texto científico e ele vai te dizer não a gente pinta melhor não a gente as roupas dos sapiens eram eram costuradas não a nossa dieta era mais variável então isso no meio científico estão sempre em busca né do que nos fariam únicos porque a gente sobreviveu e aqui eu pergunto para vocês a gente tem muitas e muitas evidências que houve hibridação e houve essa hibridação em vários momentos nós será que as espécies foram extintas ou foram assimiladas é porque a gente carrega o DNA dessas espécies e isso continua na isso saiu esse ano o pessoal que trabalha com mini cérebro né eles descobriram um gene que era diferente em sapiens e neandertais fizeram mini cérebro e aí parece que o sapiens cresce cresce mais e vai continuar esse tipo de pesquisa né um diz que não é outro diz que é durante muito tempo se dizia que o neandertal não tinha pensamento abstrato isso é era muito muitas e muitas discussões né mas embora a gente pode falar que embora ele não tenha o pensamento abstrato ele as habilidades as habilidades manuais e cognitivas humanas pelo menos aquelas que depende de genes ou outros elementos genéticos eles têm tá isso aqui é outro exemplo de um artigo que que eu participei na onde a a gente estuda uma região que é muito conservada muito antiga essa região é igual do peixe tá o zebrafish até o chimpanzé é uma região idêntica e aí quando tu chegava no sapiens tu tinha 13 mutações que apareciam que apareciam só em sapiens tá e quando eles mutavam não um camundongo o camundongo com as mutações dos sapiens eles tinham uma maior expressão de um mais de 129 genes nas regiões relacionadas com a motricidade tanto de pés quanto de mãos tá e a gente foi estudar o neandertal e depois eu vi a denisova eles têm as 13 mutações que o sapiens tem então toda a agilidade que o neandertal e o sapiens tem neandertal e denisova teriam e aí poderiam atirar arma em longa distância a flecha qualquer coisa dessa e na verdade a última slide aqui que eu vou mostrar é um slide que o neandertal né ele vive levando a culpa né ele tá sempre nas sempre nas manchetes e aí hoje a diversão do pesquisador é procurar um alelo neandertal que te dá uma um risco para alguma doença tá era isso que eu tinha para apresentar muito obrigada e aí eu tô aberta aqui para discussão obrigada legal legal muito legal né eu coloquei aqui é importante a gente saber realmente de onde viemos e Alex fez uma pergunta aqui eu não sei se ele ainda mantém quando você mencionou esse é dragon homo 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 dragon ele fez essa pergunta eu acho que você respondeu mas você tiver algum comentário adicional pode fazê-lo por favor logo que saiu eles falaram que era o de berguens mas o pesquisador quem viu crânio ele tem uma esperança que 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 o o dragon man seja o denisova só que assim o problema é que como ele passou muito tempo dentro do posto tu não sabe se o DNA vai estar viável ou não tu não sabe o quanto de 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 DNA até deve ter DNA mas tu não sabe o quanto vai ser de bactéria o quanto vai ser de fungo o quanto vai ser de vírus o que que eles conseguem salvar ali não é Ricardo tem também uma pergunta eu vou colocá-la aí cadê aqui deixa eu ver se eu uma substitui outra Ricardo assim ó eu eu tava lá no eu fui na lab agora em São Paulo nesse mês e e eu acho quem quem mais entende atualmente por essas mutações é o grupo da que foi a minha colega Tabitha Runemaya e e e e que eles trabalham com com as amostras distribuídas em todo Brasil Brasil e América tá aí eu acho que a contribuição é muito grande tá a gente tem a agora né com antes né quando eu comecei a trabalhar e eu tava no laboratório se falava simplesmente na entrada pela berinja né e aí os nativos americanos eles entravam pela berinja ficava um tempo lá e depois descia e aí tu tinha uma diferença de 18 a 25 mil anos da chegada da América né o que que aconteceu o hoje com o DNA antigo e o pessoal tá tá pegando o DNA de Lagoa Santa né o DNA de desses desses aterramentos né os sambaquis onde tu coloca ou tu tu enterra e tu enterra tu coloca as conchas para no enterramento eles estão conseguindo recuperar o DNA de de espécie de espécie de mil 5 mil 3 mil anos e aí eles estão pegando que talvez tenha chegado né chegado outras migrações que não essa que veio pela berinja né a a questão toda que que se fala se falava o Walter Neves ele estava nessa o Walter Neves é o pai da da Luzia que é talvez o crânio mais antigo brasileiro e aí o Walter Neves falava olha todas as migrações que a genética pegar a gente tem mais uma que a Luzia porque porque a genética antigamente só conseguia pegar a variação que tava nas nas populações vivas e agora com esse DNA antigo que tu tá pegando tu tem uma riqueza muito maior de informação e aí eu acho assim ó aqui esses resultados que o pessoal tá pegando no nos nos sambaquis podem falar de outras migrações que não da berinja né o pessoal já tá conseguindo lá determinar na que tu tem mesmo os indivíduos nativos americanos tem contribuição antiga das espécies arcaicas né o negócio tá ficando bonito não é o negócio tá ficando bonito tem o o o Max Planck ele tá montando na USP um laboratório eu não vou lembrar o nome do sobrenome do André né mas o o André tá tá montando para contar realmente a história dos nativos né os nativos americanos né então tu tinha região antes que tu achava que que não era colonizada que não tinha e tu descobre que há cinco mil anos tu tinha uma população lá né a arqueologia no Brasil né e ela durante muito tempo ficou ficou muito restrita e agora a gente tem o pessoal trabalhando com a antropologia física muito bom e eu 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 tô empolgada eu acho que vai vir muita coisa boa e esse tupis macro g é um é uma classificação linguística tá eu não vou saber 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 te falar porque eu nunca estudei isso mas mas se tu quiser falar com o bicho machado Rafael bicho machado que também foi meu colega ele sabe tudo sobre essa questão linguística é minha pergunta era mais ou menos essa que você praticamente já respondeu é como é que essas diferentes disciplinas diferentes profissionais de formações distintas estão interagindo dentro dessa nova perspectiva então seja até já respondeu alguma coisa e é esse isso é tem sido comum essa troca de informações entre esses profissionais entre vocês e pessoal da antropologia 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 e diversas antropó coisas é eu acho assim ó o Brasil ele ela não tinha não tinha uma escola forte de antropologia física tá isso tá mudando mas o Brasil não tinha e e e e às vezes o pessoal não gosta muito geneticista é porque os geneticista eu vocês falam diz assim ah hibridizou o é fértil é a mesma espécie aí um taxonomista quer nos matar né mas eu acho que tá dando muito certo tá eu acho que tá dando muito certo porque é um é um é um estudo que tu não consegue fazer uma única especialidade não tem não tem condições tu precisa de um linguista vamos lá tá estudando os grupos aqui né tu precisa de um antropólogo tu precisa de um linguista tu precisa quem 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 escabe o arqueólogo e aí o geneticista ele já vai entrar depois né não tem como não tem como não ser transdisciplinar não tem como não ser atravessar essa questão de né que eles conseguiram datar o Dragon Man com urânio tem físico tem químico né é é tudo que é especialidade para tu poder contar essa história que eu acho muito bom só que assim ó o que que acontece tem o zilhão que aquele que desde 93 dizia que tinha híbrido né por causa do crânio e aí chegou em 2010 e o Svante Pabllo disse que tinha híbrido e ele ficou puta cara porque ele disse assim ó eu tô há dez anos falando isso ninguém me escuta aí agora só porque o geneticista disse vocês concordam mas eu acho que que o negócio pessoal tem que ser amigo o nome disso é evidência uma evidência depois de uma primeira evidência faz com que aquela evidência anterior fique mais forte né é Ricardo falou isso eu eu gostaria só de lhe dizer que aqui pertinho de nós nós temos alguns sambaqui sabia sabia no Conde temos um não é e tem o em Sergipe também próximo da Bahia também tem outro né mas esse no Conde tem o pessoal da da USP eu acho estudando também que eu vi na lab eu vi o eu vi o painel e quem tava apresentando era uma uma pesquisadora uma aluna da USP esse eu conheço já subi várias vezes ó qual a tua proposta eu acho assim ó tu tem o homo erectus tá aí o pessoal separem eu de berguensis antecessor rodofensis tem outro que eu não vou lembrar o nome eu acho que é um contínuo de variação e eu acredito que seja um contínuo de variação talvez para estudar seja mais útil tu separar mas tu não consegue tu vai tu vai vendo as árvores né não tu não consegue separar porque as características embora não seja mais frequente ela não no outro também aparece né eu tinha uma época que eu estudava dente né e aí um uma marca clássica de de dente neandertal é o dente taurodôntico que é o dente que tem umas raízes muito grande que é se tu pega diversos grupos geográficos pega nativo americano africano asiático volta e meia vai aparecer esse indivíduo que tem os dentes taurodônticos não é exclusivo do neandertal tu não tem características exclusivas né e a única característica que é exclusiva sapiens tá é o o fato do cérebro ser globular que é uma característica que tá associada com a questão do do neurodesenvolvimento do desenvolvimento né que a gente diz que o sapiens é uma espécie neotênica que retém características que são do embrião ou características que são do infante na e a gente tem o cérebro globular mas o cérebro do neandertal o cérebro do neandertal é maior não então e aí os caras o tamanho não importa o que importa é a forma muito legal muito legal pessoal mais comentários sim aí diga assim você agora uma pergunta como você enxerga essa situação em termos assim de é novidades linhas o que é que está por vir eu eu assim ó eu tô louca que eles consigam pelo menos a mitocondrial do do dragon man né eu acho que vai ser uma coisa muito interessante né e essa essa possibilidade de eles conseguirem porque nessas escavações eles pegam um monte de osso quebrado que eles não conseguem determinar de que é eles usando essa metodologia né que eles pelo pelo colágeno conseguem determinar de quem vem é espectrometria de massa né e aí eles conseguem identificar se é hominídeo se é de vaca se é de hiena né então na caverna lá de 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 Denissova o tai eles pegaram mais de setecentos e e pouco na pedaços e aí eles conseguiram determinar o que que era o que que era de do gênero homo e aí começaram que era 175 tu tem 175 né espécimes de 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 homo nunca tinha isso a quantidade de dados que está gerando a quanta vai ter variação vai ser uma coisa absurda é um pedacinho de osso que tu consegue e aí dos bichos também é legal eles conseguem conseguem ver ai eles caçava hiena aí tem uma uma parte lá que um monte de de fóssil quebrada era de hiena né então eu acho que é isso é que antes antes precisava muito do fóssil completo certo agora tu consegue com um pedacinho mesmo que tu não saiba de que bicho é determinar a origem e e fazer o genoma eles fizeram mitocondrial conseguiu determinar lá 175 indivíduos e encontraram indivíduos que eram um híbrido neandertal e denisova na e aquilo o negócio era muito mais a se se tinha uma ideia né desse desse período muito um estático as as populações muito separadas e agora tu vê que não é que teve o cruzamento várias vezes o sapiens saiu antes não o sapiens saiu antes não deixou descendente vivos mas saiu antes da áfrica isso revolução revoluciona muita coisa exatamente agora tem uma uma observação aqui então há muitos anos atrás nós vivíamos das datações mas nós éramos dependente das datações agora nós dependemos entre aspas né da genética será que as datações vão conseguir também explicar essas mudanças genéticas que estamos encontrando é sempre junto eu acho que tem que ser sempre junto não porque assim você vai fazer um teste genético tu vai fazer um teste genético tu tem que ter uma estimativa de tempo e senão na e e e o teste para ser mais preciso tem que ter um um fóssil tem que ter uma datação para tu pegar e e conseguir eu acho que anda junto as datações tem que melhorar né porque o problema das datações as datações é que as datações mais precisas elas funcionam muito bem intervalo mas é isso ou tem umas datações que não funcionam porque teve contaminação eu acho que o negócio é tem que melhorar tanto a parte de dado genético quanto as datações mas não dá para desacopar as duas não legal legal Alex escreveu aqui que legal muito legal o Alex é meu aluno ele tá puxando saca da meu aluno da farmácia tô ligado tô ligado tô ligado mas ele falou a verdade legal muito legal é vocês aí da plateia tem mais algum comentário alguma pergunta alguma pergunta fantástico gostei muito espero que a plateia tenha gostado é vou fazer o seguinte eu vou é passar a palavra para você certo então você vai fazer suas últimas intervenções e na volta eu só vou fechar estar aqui certo lhe agradecendo em nome do Seminário NCP Entre Novos e Velhos Saberes essa grande grande palestra e eu gosto muito quando as pessoas vêm aqui e demonstram um entusiasmo não vem simplesmente falar sobre um assunto do modo rento e e você não é fez faz o seu trabalho faz a sua explicação faz a sua fala com muita com muito com muito entusiasmo isso é muito legal a gente é ouvir as pessoas falarem com entusiasmo muito obrigado então passo a palavra para você na volta e vou encerrar então eu queria agradecer o Eduardo eu queria agradecer essa chance de poder apresentar um pouquinho sobre a evolução humana que é um assunto que eu gosto muito que eu adoro né e que que é o que eu estudo e não e eu queria dizer que a evolução o estudo da evolução está está acessível hoje em dia para qualquer um porque os dados são publicados tem browsers com dados sobre genoma de Neandertal Denisova as sequências são publicadas tu não precisa estar no é claro que é óbvio que é muito melhor tu estar de um lado do laboratório mas a gente tem a chance de estar aprendendo junto né e eu queria desejar para todos que o semestre acabe muito bem todo mundo passe que os professores não se estresse e que de repente a gente vá bem nessa copa não passe vergonha também legal pessoal muito obrigado então boa noite estamos encerrando a transmissão tchau tchau eu só saí aqui e